Dois irmãos de 31 e 32 anos condenados por latrocínio e foragidos do presídio de Ponte Nova foram capturados pela polícia militar em Cava Grande, que é um distrito de Marliéria, no Vale do Aço. A Gisele Ferreira conta os detalhes. A Gisele está falando que foi Antônica agora, a pessoa some e acha que vai ficar impune. Foram presos, né Gisele? Nico, os dois irmãos de 31 anos e de 32, eles estavam foragidos do presídio de Ponte Nova. Eles respondem a um crime de latrocínio contra uma idosa, que é um roubo seguido de morte. Este crime aconteceu em 2015, na cidade de Rio Casca, na zona da Mata Mineira. E eles fugiram do presídio após serem presos e agora eles foram recapturados em uma ação da polícia militar de Coronel Fabriciano. Os dois condenados já estão à disposição do sistema penitenciário. Eu volto com você, Nico.